Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Funk para Iniciantes. Eu sou Vinícius Mello e neste episódio eu vou te ajudar a soltar o quadril, a dar aquela rebolada e aquele famoso empina e desempina que todo mundo gosta quando toca um funk, né? E aí, tá preparado? Então vem comigo. Bom, então para a gente começar soltando o quadril, vou colocar uma base instrumental aqui e em cima dela a gente vai trabalhando o nosso quadril, vamos aquecendo também, tá certo? Solta o som DJ! Vem comigo! Bom, primeiro os pés paralelos, tá certo? Os joelhos semiflexionados e a gente vai começar soltando o quadril. Então a gente vai fazer esse movimento para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Vamos lá! Boa! Para um lado e para o outro, isso! Agora frente e trás, vem! Frente, trás, frente, trás. Isso! Vambora! Yes! E frente, trás, frente. Acelera um pouquinho, vem! Frente, trás, frente, trás. Vamos voltar para o primeiro, lado, lateral, tá certo? E um, dois, vai! Yes! Frente, trás. Acelera! Bora! Isso! Lateral de novo! Aí! Boa! Agora a gente vai fazer um círculo, tá certo? Então a gente vai começar primeiro. Frente, lado, trás, lado. De novo! Frente, lado, trás, lado. Acelera isso aí, vai! Frente, lado, trás, lado. Vem! Frente, lado, trás. Vambora! Frente, lado, trás. Boa! Vamos inverter o lado agora? Para o outro. E frente, lado, trás. Isso! Bora! Aê! Muito bom! Então a gente só deu aquela aquecida no quadril. Então agora eu vou te ajudar a rebolar. Como que a gente vai fazer isso, Vinícius? Pelo amor de Deus, me ajuda! Sem problemas! Vem comigo! Vamos lá! Vamos começar aqui. Mesma coisa, os pés paralelos, os joelhos serem flexionados. A gente vai começar imaginando que a gente tem um bambolê aqui ao nosso redor, tá certo? Ao redor do nosso quadril. Então a gente tem um bambolê aqui em volta, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pensar que a gente tem que passar por todo esse bambolê. A gente não pode pular nenhuma etapa dele, tá certo? A gente precisa completar, fazer essa volta 360. Então devagar, segura aqui no quadril também para ajudar. A gente vai colocar o quadril lá na frente e a gente vai vir. 360, ó. Passando isso. Pensa que tem um bambolê e a gente tem que fazer toda essa volta, hein? Não pode pular. Vai lá! Para o lado. Toda essa volta. Boa! Agora a gente vai voltar para o outro. Para o outro lado. Isso! Voltando. Boa! Muito bem. Seguinte. Cada um vai ter a sua facilidade de rebolar para um lado ou para o outro. Então pode ser que o seu melhor lado da rebolada seja da direita para a esquerda. Ou pode ser que seja da esquerda para a direita e tá tudo bem, tá tudo certo, ok? Mas pode ser também que você consiga rebolar incrivelmente para os dois lados. Isso também vai ser ótimo, mas não se preocupe com isso, ok? Durante o processo eu vou te ensinando aí, te ajudando com as melhores técnicas e durante o processo você mesmo vai identificar qual o melhor lado da sua rebolada, ok? Então vamos nessa. Bom! Agora você deve estar aí me perguntando, nossa Vini, mas quando tocar a música eu vou rebolar assim na música? Não! Calma, isso é só o começo. Então vem comigo. Agora a gente vai para um outro exercício. Vou pedir para você agora rebolar apenas o quadril. Então essa parte aqui superior, ela vai ficar parada. A gente vai isolar aqui só o quadril. Lembra que eu estava pedindo para você fazer bem grandão mesmo, exagerado? Ótimo, perfeito. Só que agora não, esquece. Essa parte superior aqui no nosso tronco, a gente vai isolar, ela vai ficar parada. Ok? Nós vamos trabalhar agora daqui para baixo, ou seja, do quadril para baixo. Então, mesma coisa com os pés. Agora a gente vai tentar rebolar, fazer esse mesmo 360 aí do bambolê, só que sem mexer a parte superior do corpo, que é o nosso tronco. Vamos lá? Então segura no seu quadril e vai lá, ó. Tenta rebolar sem mexer a parte superior. Segura esse tronco, segura. E força. Leva o bumbum lá para frente e para trás. Vai lá. Boa! Continua. Isso! Só a parte inferior, só o quadril, ó. Fazendo esse 360, ok? Não posso pular. Nenhuma etapa. Boa! Agora a gente vai para o outro lado. Vai lá. Para o outro lado. Aí eu tenho certeza que você já está começando a identificar qual é o seu melhor lado, tá certo? Já vai começar aí, vai lá, poxa, esse meu lado aqui é melhor. Ah não, acho que o outro. Então eu vou ficar agora de lado também para vocês verem o movimento aqui do meu quadril, ó. Então eu vou fazer para um lado. Isso. Está vendo que a parte de cima não mexe, tá certo? Para um lado. Isso. Agora vamos para o outro, ó. Para o outro. Isso. Fazendo 360, ok? Boa! Vai lá. Para um lado e para o outro. Isso. Ai! Agora vocês perceberam que quando eu rebolo, eu uso muito o meu joelho? Olha, eu vou fazer só para vocês entenderem. Olha o que acontece com o meu joelho lá embaixo, ó, quando eu estou rebolando. Ó. Boa! Então está aí. Um dos principais segredos da rebolada é usar o joelho, a gente trabalhar o joelho. Então o que acontece aí quando a gente está rebolando com o nosso joelho? Vamos lá. Imagine. Quando eu começo aqui da esquerda para a direita, quando eu faço esse movimento, estou passando lá na direita, o meu joelho direito ele flexiona mais que o esquerdo, tá certo? Ok? Então o joelho fica o tempo todo fazendo essa molinha aqui, ó. Frente e trás, ok? Então vamos pensar no joelho agora, ó. Rebolando e pensando no joelho, que ele passa lá na frente e trás. A gente não deixa em nenhum momento o joelho estendido, ok? É o tempo todo flexionado. Porém, quando a gente está rebolando, o joelho flexiona mais que o outro. A gente faz essa passagem aqui, tá vendo? Vou ficar de lado para vocês entenderem melhor, ó. A gente faz a passagem no joelho. Frente e trás. Boa! Isso aí. Vai lá, ó. Pensa no joelho. O joelho vai ajudar totalmente a sua rebolada. Até porque depois a gente consegue descer, subir, brincar bastante na rebolada, tudo por conta do meu joelho. Aí agora você já pode também já estar fazendo para o outro lado. Então, ó, para o outro lado a rebolada. Bom, eu tenho certeza que agora a gente fazendo a troca e pensando no joelho, você já deve estar aí identificando o seu melhor lado. Então, perfeito. Você já sabe qual o seu melhor lado, mas a gente está aqui treinando os dois, tá certo? Vamos embora. Agora, vai lá, para o outro lado agora. Isso, olha o joelho. Boa! O joelho ajuda muito, galera. Muito nesse processo. Então, agora você vai ficar rebolando para um lado e para o outro. Vamos treinar essa movimentação aqui na música? Pode ser? Para a gente soltar um pouco e ficar mais gostoso? Então, vamos embora. Solta o som, DJ! Então, agora a gente vai lembrar de tudo que a gente trabalhou até aqui, tá certo? Isolar a parte superior do corpo, lembrar do quadril, fazer o 360, pensar no bambolê e, ó, lembrar dos joelhos. Tá certo? Vem comigo. 5, 6, 7, devagar. E vai! Solta! Boa! A mãozinha pode ficar aqui no quadril, então ela pode ficar solta. O que for melhor para você, tá? Mas é bom no quadril porque você vai sentindo se realmente o seu quadril está fazendo esse movimento de 360 graus. Vai lá! Lembra do joelho? Isso! Para o outro lado. Vem! Boa! Eu vou ficar de lado, tá certo? Foi! Isso! Para o outro lado. Vai mudando. Aê! Mudou! Vai! Boa! Vamos acelerar um pouquinho? 5, 6, 7, acelera. Vem! Ai! 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 Isso! Muito bem! Acelera! Vai! Isso! Para o outro lado. Vem! Boa! Vou continuar aí. Vai lá! Ai! Ai! Isso! Para o outro lado. Muda! É! 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 O que você está pensando. Vini! Mas quando está tocando a música. O que a gente gosta de fazer. É colocar aquela famosa mãozinha no joelho e rebolar. Não é? Pois é! Então a gente vai treinar isso agora. E não muda! O movimento não vai mudar. O movimento do quadril e joelho é o mesmo. A gente só vai colocar a mão no joelho. Mas o movimento do quadril 360 não vai mudar. E o joelho também é o segredo para te ajudar a fazer essa rebolada. Tá certo? E é até melhor você colocar a mão no joelho que você vai sentir aí o seu joelho fazendo essa movimentação que eu falei de frente e trás. Ok? Então agora a gente vai soltar a música e vamos trabalhar essa movimentação agora a mesma rebolada. Não vai mudar nada. Só que agora lá embaixo. Ok? Vamos lá! Solta o som DJ! Vem! Pensa na mesma rebolada. 360, bambolê, mãozinha no joelho, o joelho fazendo aquela movimentação, tudo igual. Ok? Mãozinha no joelho. Vem comigo. Rebola e... Boa! Devagar! Isso! Tá sentindo o seu joelho se movimentar? É isso aí! Esse é o segredo. Yes! Pro outro lado. Vai! Boa! Rebola! Voltou pro outro lado. Isso! Você tá vendo que a movimentação é a mesma. Não mudou. A gente só tá com o apoio do joelho agora. Yes! Vamos acelerar um pouquinho? Vem! Sete! Acelera! Ai! Boa! Tá gostando, né? Eu sei, eu também. Vai! Isso! Boa! Vou fazer de frente pra você agora. Vai lá! Ei! Boa! Tá vendo a movimentação do joelho? O joelho não mudou. A gente só tá agora com o apoio dos braços. E rebola! Yes! Boa! Pro outro lado. Vai! Isso! Voltou! Vai! Aê! Muito bom! Olha, a gente já soltou o quadril, já rebolou. E como eu disse, se você quiser treinar mais e perdeu alguma informação, não tem problema. Pausa aqui o vídeo e volte quantas vezes você quiser. Então agora a gente vai pra aquele famoso empira e desempina. Olha, essa movimentação eu tenho certeza que vocês gostam, que todo mundo faz. Quando toca um funk, todo mundo quer jogar o bumbum pra cima, ou então fazer o bumbum pra baixo. Então a gente vai aprender isso agora. Vem comigo! Bom, essa movimentação eu vou ficar de lado praticamente o tempo todo pra ficar bem mais nítido aí pra vocês, tá certo? Primeiro o que a gente precisa fazer? Flexionar os joelhos, sempre, né? O funk a gente sabe, tá sempre com o joelho flexionado. Flexiona o joelho e a gente vai trabalhar primeiro só essa movimentação de frente e trás. Então põe o bumbum pra frente, trava ele e leve ele lá pra trás, ok? Soltando essa parte aqui do quadril. E a lombar que vai ajudar bastante, tá certo? Então frente, trás. Vai lá! Frente, trás. Frente, trás. Ou seja, desempina, empina, desempina, empina, desempina, empina, desempina, empina. Muito bom! Vamos fazer isso agora com a mãozinha no joelho, ok? Traz o quadril pra frente, o bumbum lá pra frente. Sete, oito, e empina, desempina. Empina, desempina. Empina, desempina. Empina, desempina. Essa parte aqui, essa região aqui, ela tem que tá bem solta. E pensa que o bumbum também tem que tá solto. Pensa que quando você jogar, o bumbum tem que fazer assim, ó. E quando voltar, a gente trava. Então quando joga ele pra cima, o bumbum faz, sabe? Bem mole mesmo. Sabe quando eu falo, nossa, o bumbum tá mole, mas ele é ótimo. Bumbum mole pra esse movimento aqui no funk é perfeito, tá certo? Então deixa ele bem mole mesmo, não tem problema. Então a gente vai, ó, jogar. Sete, oito, e empina. Desempina. Empina. Desempina. Empina, desempina. Empina. E solta o bumbum, ó. Joga o bumbum. Pensa em jogar o bumbum lá pra cima. E a gente também tenta travar toda essa parte superior, ok? A gente não pode fazer isso daqui, ó. Bum. E voltar. E bum. Isso daqui já é outra coisa, ok? Deixa essa parte superior a mesma coisa da rebolada. Travada, ok? Sete, oito. E sol o bumbum. E volta. Quadril. Joga lá atrás. Joga. E volta. Joga. E volta. Acelera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Perfeito. Esse é só um exercício pra gente aprender a empinar e desempinar. Que aí a gente tem que praticar bastante. Agora a gente vai aprender só empinar. Que é só jogar o bumbum, tá certo? Então a gente vai fazer só esse movimento, ó. Joga, joga, joga. Então o meu bumbum, o meu quadril, ele não chega aí e voltar completamente. No meio do caminho eu já tenho que voltar com ele, ok? Então vê se vocês estão conseguindo ver bem aí, ó. Eu empino. Quando eu volto no meio do caminho, antes de eu completar essa volta, eu já tenho que jogar ele de novo. Então, tô voltando, joga. Volto e jogo. Volto e jogo. Então não volta completamente, tá? Então vem comigo. Sete, oito. Joga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi aí? Vou fazer do outro lado. Vai lá. Não muda nada, tá? É só pra vocês verem. Sete, oito. Vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Perfeito. Daqui, gente, a gente consegue fazer mil coisas com o nosso bumbum. Então pra isso, a gente tem que primeiro aprender a empinar e desempinar. Tá certo? Então a gente vai trabalhar isso agora na música. Vem comigo. Solta o som, DJ. Vamos. Prepara. Prepara. Vem. Cinco, seis, sete, oito. Empina. Desempina. Vai. E empina. Desempina. Empina. Desempina. 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 Aí. Bum. Isso. Delícia. Vai. Boa. Vamos só jogar agora. Só jogar. Então vem. Joga. 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 Vai lá. Ai, meu Deus, minha lombar. Tá tudo bem. Vai. E joga. 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 Ai. Ai. Isso. Boa. Segura. Joga. Ei. Joga. E trava. Bum. Deixa o bumbum bem mole. Bem mole. Boa. Acelera. Só jogando. Joga. Joga. Acelera. Vai. Joga. 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 Aê. Muito bom. Olha, além de todas as técnicas que eu te ensinei aqui, todos os segredos da rebolada, da jogada de quadril, além de tudo isso, você precisa treinar bastante, precisa treinar muito, tá certo? Então isso daqui é só uma base, são só algumas técnicas, mas o que vai te ajudar e o que vai fazer você ser incrível aí soltando esse quadril vai ser o estudo e o treinamento. Ok? Então agora é com você, tá certo? Bom, e pra gente finalizar aqui esse episódio da nossa rebolada, dessa soltada de quadril do Empina e Zempina, a gente vai fazer tudo o que a gente aprendeu na música. Então a gente vai soltar uma base e a gente vai brincar bastante agora com o nosso quadril e a nossa rebolada. E aí, tá pronto? Então vem comigo. Solta o som DJ! Agora é pra gente brincar, tá certo? Se solte, ok? Vamos começar com a nossa rebolada aqui em pé, que foi o que a gente trabalhou primeiro. E aí, cinco, seis, sete, rebola, vem! Olha o joelho, deixa ele bem solto agora. Vai, solta, rebola. Boa! Pro outro lado, vem, rebola. Isso! Vai! Lá embaixo agora, rebola. Vem! Lembra de tudo? Quadril 360, olha o joelho, pro outro lado. Vai! Boa! De novo lá em cima, vem, rebola. Isso! A gente pode brincar aqui, ó, descendo e subindo, ó. Desce, desce, sobe. Isso! Desce, desce, sobe. Pro outro lado. Desce, sobe. Boa! Joga esse quadril. Joga, 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 vai! Empina, desempina, empina, desempina, empina, desempina. E joga, vai! Joga, joga. Boa! Joga, joga. Brincando, quero ver você. Vai! Brincando, isso! Se solta! Joga o bumbum, joga o bumbum. Rebola, vai! Rebola! Ei! Mais uma vez, empina e desempina. Vem! Empina, desempina, empina, desempina, empina. Empina, desempina. Agora sobe tudo, vai! Desprodusindo. Aê! Muito bom! Que delícia, né? Funk demais, é sensacional. Bom, então agora, como eu disse, é com você. Agora é hora de treinar bastante. Já te dei aqui algumas dicas, já te falei alguns segredos, já te ensinei a técnica. Então, pra você melhorar, é só você treinar. Então, treine bastante que eu quero ver você arrasando quando tocar um funk aí nas festas, tá certo? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!